O que todos seres vão ser maravilhosos 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 O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos separar Te dar vou seguir O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos separar Te dar vou seguir Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você O nosso amor Todos querem por um fim Todos querem por um fim Querem nos separar Te dar vou seguir Te dar vou seguir Te dar vou seguir Te dar vou seguir Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você De onde há Eu quero só você Obrigado.